Esse é o DJ Kim da ZR, respeita a mina, a mina é brava Aí, é o DJ Brinks caralho, o bruxo, copia aí ô filha da puta Esse é o canal só bailão Vai de coito, vai de coito, vai de coito Mas essa porta vai em coito Se o féri a pênix, féri a pênix, féri a pênix, féri a pênix, féri a pênix Te lembro lá no paredão Vai de coito, vem de coito, super a pênix, féri a pênix, féri a pênix Vai de coito, vai de coito Vai de coito, vai de coito Mas essa porta vai em coito Vai de coito, féri a pênix, féri a pênix Vai de coito, vai de coito, vai de coito Vai de coito, vai de coito Vai de coito, vai de coito Féri a pênix, féri a pênix, féri a pênix Te lembro lá no paredão Ele precisa desmontar É nunca me limpa Mas essa porta vai em coito Se a porta vai em coito Lula Trax Tchau, tchau